Olá galera, boa tarde, estamos começando mais um Notícias da Tarde, aqui no canal deu o que falar que a minha sua é a nossa dose diária da vida alheia, sejam bem vindos e bem vindas, estamos ao vivo não gente, nós não estamos ao vivo, estamos gravadinho antes, mas ao vivo aqui no bate papo no chat, oi gente, boa tarde, como que vocês estão, boa noite, não importa o momento que vocês estão vendo esse nosso encontro do finalzinho da tarde, comecinho da noite, mas todo mundo que está aí aqui nesse exato momento, beijão, sejam bem vindos e ó, já chega no like, que é pra garantir né gente, o fortalecimento do canal e ajuda bastante, você sabe disso, chegou aqui também, gostou, se inscreva e não esquece de ativar o sininho pra chegar aí a notificação toda vez que eu colocar minha fuça aqui nesse YouTube. E lembrando tá gente, não é porque é gravado, mas é ao vivo ao mesmo tempo né gente, ao vivo porque é ao vivo porque tá aqui o chat ao vivo, gravado porque eu gravo sempre 40 minutos, uma hora antes da gente poder trocar essas nossas experiências e também esses babados que eu separei aqui pra gente poder comentar. Então comenta tá gente, desabafa por gentileza, então bora lá gente, bora lá porque senão a hora passa muito rápido e depois eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer. Então vamos começar por onde? Ai gente, hoje é quarta-feira né, quarta-feira 21 de dezembro, vocês viram que no Almoço que fofoca, nós falamos a respeito da transformação escalafobética lá do Eliezer, depois no finalzinho nós falamos também da transformação do hair, né não, ou seja, do cabelinho lá da Deolane Bezerra e vocês viram que hoje também teve mais uma pessoa ali do grupo A, extinto o grupo A da Fazenda 14, tá todo mundo morrendo de saudade, né gente, tá todo mundo morrendo de saudade, eu tenho certeza absoluta. Não, não chora não, gente, vocês estão aí no chat, por favor calma, eu sei que a internet tá estremecendo porque todo mundo tá morrendo de saudade da fazenda, mas que bom que tem essa turma, esses biscoiteiros e essas biscoiteiras de plantão que fica causando, fica fazendo as coisinhas e a gente sempre, vez ou outra a gente traz aqui pra gente poder comentar. Mas daqui a pouco a gente chega lá, tá gente, mas vamos começar com o João Guilherme, sim, que tava lá naquela lista que, naquela brincadeira, naquele deboche lá do, do, como é o nome dele? Do Boninho, lembra gente que ele fez várias categorias pra poder entrar no BBB? Lógico, são nomes que o pessoal tá jogando na internet e o João Guilherme, filho do Leonardo, estava lá. E ele resolveu então se manifestar, tá gente, dizendo que ele não vai não pro BBB. Ah, eu acho que eu ia gostar de ver o João Guilherme lá no BBB, apesar que tem tantas pessoas que o povo tá dizendo aí, que eu gostaria tanto que tivesse, eu nem sei, eu acho que nem vão, tá gente? Mas enfim, olha só o que foi que ele falou nas redes sociais, ele disse assim, olha, saiu recentemente uma lista do reality show, no caso o BBB, um reality show que acho da hora pra baralho com C. E disse mais, mas saiu uma lista de artistas, atores, personalidades, cantores e uma coisa meio pique. Você escolhe e você decide, mas na real isso é uma ilusão, com a rapaziada rendendo com ela na internet. Mas vocês sabem que, mas vocês sabem quem vocês não decidem, como que é? Pera aí. Mas vocês sabem que vocês não decidem nada, né? E ele disse mais, tá gente? Ele falou que ele não vai porque ele tem compromissos profissionais com a HBO, tá gente? Ele falou, olha, eu acho muito engraçado essas pessoas rendendo como se isso fosse verídico, porque, por exemplo, infelizmente esse ano eu não vou participar do BBB porque eu estou gravando para o HBO. Felizmente, né filho? Infelizmente porque você não vai participar do BBB, mas felizmente porque você tá trabalhando. A gente grava até o ano que vem, não temos data. Então, se for existir realmente um site para vocês votarem, não votem em mim. E disse mais, tá gente? Acho que o Boninho estava sendo irônico ali, mas tem muita gente que está acreditando. Os donos da emissora, no caso os donos lá da... Enfim, do programa, olha só para você ver isso mesmo. Passa aí os carros de som tudinho aqui nesse momento. Olá, olá, olá. Aí ele falou, olha, os donos da emissora vão escolher quem eles querem para o reality. Ou quem eles acreditam mais. Olha, gente, para falar a minha verdade, assim, eu não acredito muito nessa coisa não. Que é óbvio, gente, antes eu ficava nervoso. Eu nunca vou esquecer quando falavam que a Jojo Todinho ia para a fazenda e que ela acabou indo. Eu lembro que lá naquela época eu ainda falei, olha, se a Jojo Todinho for, eu vou chuchar tanto ela. Porque ela tá mentindo para a internet, mas não pode, gente. Esse é o lance, entendeu? Um exemplo, vamos imaginar que eu fosse esses influências famosos. Se eu fosse convidado para aí, eu não ia poder assumir, admitir. O povo lá perguntando, olha, tô sentindo aí uma movimentação suspeita de você comprando mala, isso, aquilo, outro. Você vai lá para o Ea. Gente, mas o que tá acontecendo hoje? Olha, tá uma propaganda atrás da outra. Será que é por causa da semana de Natal? Isso, olha lá, já tá subindo lá. Daqui a pouco começa a fazer um twister aqui, ó. Um redemoinho, misericórdia. Entendeu, gente? Então não pode. Então assim, no fundo, no fundo, pode até ser que esse rapaz vai sim lá para o BBB. Vocês querem eles? Deixa escrito aqui. Não esquece do like. Olha, quem lembra dessa caneca aqui, gente? Estão lembrados dela? 500 anos que eu não uso, guardadinha lá no armário, por causa da cor, né? Então por causa do verde lá, olha lá o verdinho lá, tá vendo? Aí mesmo sendo amarelo, às vezes não dá, gente. Fica transparente. Vamos tomar uma aguinha? Deixa aqui escrito, tá? Se vocês gostariam de ver o João Guilherme lá no BBB, tá bom, gente? Então agora sim, vamos falar da Bia. Vocês viram que a Bia fez uma transformação, uma mega transformação. A Bia Miranda, gente. A boa Miranda. Ela fez, ela fez sim, mexeu com, colocou lentes de contato nos dentes. Pelo que deu para entender, ela também preencheu os lábios, está até um pouquinho inchado. Colocou aplique no cabelo, ou seja, é uma nova mulher, né, gente? Está toda feliz fazendo story dela lá, com os trem dela lá, o serviço. E aí ela foi, olha só. Segundo a matéria aqui, gente, diz o seguinte, tá? Teve gente que ainda falou assim, olha lá a foto dela, vocês estão vendo aí, gente? É uma nova pessoa. Aí tem gente que escreveu, mudou até o DNA. Não, o DNA não mudou, não. Mudou só a fuça. O DNA continua o mesmo? O povo se ilude, né? Teve alguém que falou, nossa, uma outra pessoa. Quem é ela? Quem é ela, meu Deus? Totalmente diferente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, lá da Fábio Oliveira, gente. Porque eu vi que lá estava falando o que foi que ela fez exatamente. Eu sei que ela fez preenchimento labial, colocou lentes de contato nos dentes, tá, gente? E também aplique. Deixa eu até pegar aqui direitinho. Aqui, olha. Bia Miranda parece irreconhecível após procedimentos estéticos, tá, gente? Olha só para você ver. Como que é? Para contar, não é novidade. Dançou bastante, né? Ok. Ficou maravilhosa. Teve gente que falou, olha, ficou linda. Deixa eu falar assim, olha. Outro ficou maravilhoso. Uau! Ficou malagueta essa pimenta. Amei o Lucas Guimarães, tá, gente? Falou. E aí, deixa eu ver o que mais que ela fez aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Decidiu colocar um ponto final. Não, isso aqui não. É isso, gente. Ela colocou lentes, tá? Olha lá. Ela colocou o implante capilar. Que eu acho que é só o mega hair, né? Preenchimento labial. E pôs lentes e já dá tanta diferença, né, gente? Já fica tão diferentão. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu estou querendo fazer também. Estou precisando, ó. Eu vivo falando para vocês que eu preciso colocar aqui, sabe, gente? O implante capilar. Será que em 2023 a gente consegue, gente, fazer umas publi? Boa, boa, boa mesmo, assim, para eu poder colocar aqui, ó. Está precisando, gente. O que mais? Meu Deus do céu. Aqui, aí, a gente, né, tem só diminuir o comer. Mas e aí, turma? O que vocês acham? Fazer uma harmonização facial. Preciso, sim, colocar, olha aqui, mais assim, pertinho de vocês. Vocês percebem que o meu lábio, ó. Ele é pequenininho. Eu quero um lábio, assim, ó. Bem grandão. Será que tem algum efeito? Eu não sei se tem algum efeito aqui que possa estar colocando. Ia ficar tão bacana, né? Ia ficar tão bonito. Hoje em dia, as pessoas fazem bastante isso. E fica legal, né, gente? Começar. Imagina, você termina o ano, né? Imagina, olha só pra você ver a Bia durante a fazenda, completamente diferentona. Todo mundo reclamando dela, da fisionomia, comparando ela com o Marquito, gente. Pelo amor de Deus. Olha lá, de novo, gente, o carro. Tanto lugar pra poder passear. Eles resolvem vir aqui, ó, bem na porta. E eles param ali na porta. Bom, mas enfim, vamos continuar porque eu não vou me estressar com isso, né? Bom, gente, vocês viram que o Tiago Rocha, comentarista lá, é comentarista da Sônia Abrão. Então, ele em 2023, olha, todo mundo desistindo, né? O Felipe Campos saiu, disse que ia seguir, né? Ou seja, a trilha dele tá seguindo, né? Sai agora o Tiago Rocha, aquele que faz parte da bancada da Sônia Abrão. Eu vi esse comunicado ontem na Sônia Abrão, lá no Instagram dela. E aí, gente, a Fábio Oliveira conversou com o Tiago Rocha. E ele foi e disse o seguinte, tá, gente? Que ele vai seguir agora a vida dele, né? Ou seja, em busca de novos desafios profissionais. E ele falou, olha, dá medo. Dá, dá muito medo. Mas eu confio no meu trabalho e sei que as pessoas não vão me abandonar. Da mesma forma que eu comecei fazendo show na rua, pra 20 pessoas, eu vou falar com poucas pessoas. Mas eu vou conseguir produzir mais conteúdo e espero falar com mais pessoas. Ele deu essa entrevista lá pra Fábio Oliveira do Inoff. E lá na Sônia Abrão, tá, gente? No perfil dela, ela foi e escreveu o seguinte, né? Colocou a imagem dele e ela. E aí escreveu assim, olha, eu tenho a maior gratidão... Não, ele falou. Eu tenho a maior gratidão pela Sônia Abrão e pelo Elias. Se eu tenho 23 anos de carreira, quase 10 eu passei com eles. Sou muito agradecido por eles me permitirem fazer o que eu quisesse na casa deles. Eles sempre me estenderam o tapete vermelho e com certeza meu tapete vermelho vai pra eles. Aí sim, a Sônia Abrão já tinha publicado lá e na legenda ela escreveu o seguinte, Despedida da Roda de Fofoca em 2023, Thiago Rocha não está mais com a gente. Esta foi a última semana dele ao vivo, mas estará nos especiais de final de ano e férias já gravados. Ele já tem outro voo profissional marcado com seu talento e competência de sobra. Muita sorte e sucesso nessa nova etapa. Thiago, torcemos por você, vida que segue e a roda também. Bom, turma, é aquela coisa, né? Eu sigo ele no Instagram, mas eu não assisto a Sônia Abrão, né? Às vezes quando acontece alguma coisa escalafobética, bem assim, bafônica, né? Que daí a gente acaba comentando pequenos trechos. Mas pra quem assiste a Sônia Abrão e já tá sentindo saudade do Felipe Campos lá na bancada que eu digo, né? Vai sentir saudade também do Thiago Rocha. Mas é aquela coisa, né, gente? São ciclos, né? Ou seja, agora, a partir de 2023, quem sabe, né? Vai ter mais alguém lá, uma pessoa nova, cara nova. E tá tudo certo, né, gente? Lobianco que entrou, né? Lobianco que entrou no lugar do Felipe Campos, não foi isso? Porque o Lobianco já trabalhava lá, mas ele ficava via link, não era isso assim? Era. E aí depois que o Felipe Campos saiu, ele foi e ficou no lugar. Bom, mas enfim, boa sorte pra ele, né? Ai, gente, o Lucas Guimarães, o ex-marido do... eu acho que é ex, né? Porque lá no Farofa da DQ, eu lembro que o Carninhos Maia, ele subiu no palco, tava até Ivete Sangalo. Acho que foi no último dia da Farofa, tava Ivete Sangalo. E ele mandou lá em cima do palco, o Carninhos Maia, falou pra ele, se declarou, tudo. E o Lucas tava com a mãe do Carlinhos lá embaixo na plateia, tudo. E parece que não deu muito certo, né? Só foi ali só pra poder ficar bonito nas imagens, mas parece que eles não voltaram, não. E aí, gente, através das redes sociais do Lucas, ele falou que ele tá bem cansado, tá? Que ele tá sendo julgado e as pessoas não sabem o que se passa na casa de alguém. Ou seja, não sabem o que acontece entre quatro paredes, ali num relacionamento, né? E ele falou o seguinte, a pior coisa, as pessoas não saberem o que se passa em um relacionamento e ficarem te julgando ou supondo. Sendo que elas nunca estão no nosso coração pra saber o que realmente aconteceu e acontece, tá, gente? E aí, olha lá. Logo depois, tá, gente, um seguidor enviou um direct comentando, né, o seu pensamento. O Lucas, então, publicou a mensagem do fã e concordou, tá? Falou assim, olha, o fã escreveu. O fim de ano sempre será nostálgico. Sempre vem a ausência de quem amamos e não estamos... Como que é? Pera aí, de novo, Adriano. Sempre vem a ausência de quem amamos e não estão mais aqui. Normal você estar sensível. Aí o Lucas foi e respondeu, tô demais. Nunca me senti assim. Tô me sentindo pressionado, julgado, pensativo, angustiado e morrendo de saudade dos meus pais. Foi o que ele escreveu, tá, gente? Aí eu fico pensando, tá vendo só? Você viu o que ele falou? Angustiado. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Tô me sentindo, nunca me senti assim. Tô me sentindo pressionado, julgado, pensativo, angustiado e morrendo de saudade dos pais. Gente, pra quem conhece mais a história do Carlinhos e do Lucas, escreve aqui embaixo. Deixa escrito aí, porque de verdade, os pais do Lucas, eles são vivos? Será que eles não moram próximos? Deixa escrito aí pra mim, por gentileza. E outra coisa. Tá vendo? Às vezes tem tudo. Tem dinheiro, pode fazer a viagem dos sonhos. Tá vendo só, gente? Por isso que é importante a gente, às vezes, olha essas histórias, assim, desse povo, né? Que é rico, tudo, assim. Aí a gente passa e olha, tá vendo? Todo mundo tem problema. Mesmo aquelas pessoas que podem ir numa loja agora e comprar o que quiser. Né? Mas, de repente, não é isso que tá faltando na vida dessas pessoas. Né? Bom, mas enfim, gente, deixa aí. Boa sorte pro Lucas, boa sorte pro Carlinhos. E como ele disse, ninguém sabe, né? Ninguém tá ali dentro dele pra saber o que realmente aconteceu. Agora, se sentir pressionado deve ser por causa que algumas pessoas querem muito, né? Ver os dois juntos novamente. Mas ninguém sabe os verdadeiros motivos, né, gente? Deixa que... Ô, gente! Ó, eu tô aqui com vocês, tá? Ó, oi! Oi, gente aí no chatinho! Vamos tomar água! Vamos tomar café! Quem tá tomando café? Ô, Jô, voltei aqui de novo. Ai, gente, eu coloquei até um canal aqui na televisãozinho, ó. Saiu lá. Ai, eu tô até com esse... Ai, eu tô com a mesma camisa. Tô com essa camisa aqui, ó, lá em cima, lá. Eita, eu voltei com a árvore de Natal. É assim, um dia eu tô lá, outro dia eu tô aqui. Bom, aí eu já tinha terminado aqui. E já tinha terminado aqui, já, quando de repente eu vi essa matéria aqui da Gretchen, tá, gente? Que ela foi humilhada, tá, gente? Por seguidora e rebateu a crítica. Presta atenção. Segundo a Contigo aqui, tá dizendo? Que ela surgiu nos stories dela, tá, gente? A Gretchen. Pra poder fazer um desabafo. Na verdade, ela foi detonada por uma seguidora, tá? Ao publicar um vídeo anunciando o seu show em um bloco, onde ela é rainha. Mas não ficou calada por causa das ofensas. E olha só o que foi que a Gretchen falou. Hoje fiz uma collab com a Grada Gregos. Sou rainha do bloco. Deixei os comentários. Sabe por quê? Para aplaudir de pé a sua inveja. Para ver você morrendo de ódio. Porque eu posso. E falou mais. Escrevem assim. Ah, com essa música há anos. Sabe por quê, meu bem? Porque a minha música não é descartável. A minha música é eterna. Sou ícone. Sou cult. Por isso, meu bem. Minha música fica pra sempre. Agora estou aqui. Aplaudindo sentada. Com esse corpinho que Deus me deu. A tua inveja. E disse mais pra poder encerrar, tá, gente? A tua vontade de estar no meu lugar. Essa é a verdade. Estou aqui em Salinas. Curtindo o meu fim de ano. Com esse corpo maravilhoso. Para a sua infelicidade. Para a sua tristeza. Feliz ano novo pra você, meu amor. É aquela coisa, né? Tem gente que escreve o que quer. E lê o que não quer. Fala o que quer. E escuta o que não quer. Ninguém é obrigado a gostar da Gretchen. E aquela coisa, né, gente? Todo show que a Gretchen faz. Toda apresentação. Em qualquer lugar. Sempre vai ter Conga la Conga. Sempre vai ter o Piripipi. Sempre vai ter isso aí, gente. É marca. É a mesma coisa do que Cigine Magal. É a mesma coisa do que o Marquinhos Moura. É a mesma coisa do que a Xuxa. Vai cantar a Hilaryê. Madonna, tá, gente? Vai cantar Like a Virgin. E por aí vai, né? Tem as... Apesar que, no caso da Gretchen, são essas músicas mesmo. Mas tudo bem. Tem gente que gosta. Aí eu fico pensando. Meu Deus. Qual a necessidade que você tem de ir no perfil de uma pessoa, detonar a outra? Você não gosta, não vai, não siga, não olha. Vocês entendem? Faz sentido um negócio desse? Poxa, gente. Se eu não gosto de ir com alguém nas redes sociais ou em algum canal, eu nem perco meu tempo pra ir lá. Mas não. Tem gente que adora. Adora causar e gosta. E olha só. Recebeu parabéns pra essa seguidora que conseguiu os seus minutinhos de fama e de atenção por estar carente. Não tem necessidade, porque ninguém é obrigado realmente a gostar de tudo, né, gente? Ninguém vai agradar 100%. Mas, viu? É sobre isso. Tá pensando o quê? Turma, então é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Ah, mas foi rapidinho. Pois é, nem 20 minutos. Mas é aquilo que eu falei. É esse nosso momento aqui que parece ao vivo, mas não é ao vivo. É quase ao vivo, mas o chat, ó. De novo esse carro, gente. Não é possível. Jesus amando. Só tem esse bairro. Resolveu agora circular aqui, ó. Vem, entra aqui dentro pra fazer a propaganda aqui dentro de casa. Meu Deus. Bom, mas enfim, gente. Então deixa o like se você gostou. Compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou? Se inscreva. E não esquece de ativar o sininho. E sabe o que eu vou fazer agora? Terminando aqui, eu já vou começar a limpar aqui os armários e vou gravar. Vou colocar o celular pra carregar um cadinho. E, ó, começar a limpar lá as coisas. Porque tá cheio de gordura. E é sobre isso, tá, gente? Olha, mais uma vez, obrigado. Que mesmo nesse formato, né, vocês gostam. Vocês sempre vêm aqui. Ou no gravado, ou no ao vivo. Não importa. Muito obrigado, tá, gente? Pelo carinho. Então deixa o like pra gente. Não esquece, não. Compartilhe nas redes sociais. Chegou aqui, gostou? Se inscreve. Não esquece de ativar o sininho. Você sabe que é muito importante, né? E nunca se esqueça. Não, isso aqui é que se esqueça é no outro canal. Você é capaz. Você tem valor. Aqui também vale. Opa! Então é isso, tá, gente? Então, ó, deixa escrito aí o que vocês acharam dos trens de hoje. E beijo pra todo mundo que vai assistir depois, né? Que terminar aqui a estreia. E amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com fé em Deus. Lá no almoço com fofoca ao vivo, tá, gente? Então, ó, beijo grande no coração. Amo todos vocês. Até lá. Tchau! Fui! Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti